Pessoal, parece que a Rosa Weber, lembra ela que ficou com a decisão sobre o indulto do Daniel Silveira, ela deu 10 dias para o Bolsonaro explicar o perdão que ele deu ao Daniel Silveira. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Putins Grilla, Dr. Siri e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, esse caso, vocês lembram, o STF acabou de condenar o Daniel Silveira a quase 9 anos de cadeia e, logo em seguida, Bolsonaro deu uma graça, um indulto individual para o deputado de forma que ele não poderia ser preso e suspendia todas as outras decisões lá do STF. Eu já falei sobre tudo isso, qual é o embasamento disso, evidentemente que é um ato válido do Bolsonaro. Agora, como eu falei, isso é sempre uma questão, porque quem decide o que é constitucional ou não é o STF. Então, que existe algum risco aí, existe. Mas não me parece que seja cabível nenhuma mudança. Nisso daí não, o Daniel Silveira deve sair livre. O que vão tentar fazer é enquadrar ele para ele não reaver os direitos políticos, ele não poder ser eleito. Mas, lógico, rapidamente, como era de se esperar, a rede, o PSOL, o PT, entraram na justiça, entraram no STF alegando a inconstitucionalidade desse decreto do Bolsonaro, apontando aquilo que eu também falei no meu vídeo, que realmente é um ponto questionável, em tese, a anistia, graça e indulto se dá a quem está cumprindo pena. E, teoricamente, do ponto de vista técnico, o Daniel Silveira não está cumprindo pena. Ele ainda não transitou em julgado a sentença dele e, portanto, não iniciou ainda a fase de cumprimento de pena. Mas é aquele negócio. Isso é uma coisa técnica, não faria diferença, até porque, mesmo que, por hipótese, eles revogassem esse indulto agora, ou essa decisão do Bolsonaro agora, o que aconteceria? No momento que o STF determinar o trânsito em julgado do processo, no momento que o STF reconhecer o caráter de pena do Daniel Silveira, imediatamente o Bolsonaro poderia fazer um outro indulto desse tipo e liberar ele da mesma forma. Ah, mas então, enquanto o STF não acabar o processo, ele continuaria preso? Não, não continuaria preso, porque ele já foi julgado. Não tem porquê, não tem motivo para prender o cara se já houve o julgamento dele. Então, em tese, ele vai responder em liberdade, ele não perde nenhum direito até o trânsito em julgado da decisão. Então, ou seja, e no trânsito em julgado vai ter o indulto do Bolsonaro. Então, não muda nada. Mas entraram na justiça dessa mesma forma. E aí, aqui já estão os jornais falando assim, tá vendo? E olha só, a Rosa Weber deu 10 dias para o Bolsonaro explicar o perdão ao Daniel Silveira. E, gente, eu já expliquei isso para vocês inúmeras vezes, vou explicar mais uma vez, porque sempre tem gente nova que não entende aqui. Esse tipo de coisa é o padrão do processo judicial. A notícia, o jornal, dá para entender que a Rosa Weber já está puxando a orelha do Bolsonaro. Tá vendo aí? Que história é essa? Explica aí esse negócio do perdão do Daniel Silveira. Não é isso que ela está fazendo. Isso é o padrão normal. Quando alguém entra com uma ação na justiça, a primeira coisa que a justiça vai fazer é virar para outra parte e falar, olha só, estão te acusando disso daqui. Qual que é a sua resposta? Faz até parte do devido processo legal, para ambas terem direito de dar a sua visão da coisa antes da justiça decidir qualquer coisa. Então, o que a Rosa Weber está fazendo aqui? Não é que ela está achando que o Bolsonaro está errado. Não é que ela está criticando o Bolsonaro. Não, é meramente ela está seguindo o processo judicial normal. A imprensa adora acusar esse tipo de coisa. Não, que o juiz deu três dias para o Bolsonaro explicar não sei o que lá. O juiz dá dez dias para o Bolsonaro explicar não sei o que lá. Como se isso significasse que o juiz está criticando o Bolsonaro, está admitindo que o Bolsonaro fez algo errado. Não, isso é muito antes. Isso é antes do juiz sequer olhar isso daí. Provavelmente quem fez isso daqui não foi nem a Rosa Weber. Foram os auxiliares dela lá que já seguem o processo. Recebeu uma demanda fácil ao Bolsonaro, você encaminha para o cara. E aí, qual é a sua posição sobre isso? Aí depois a Rosa Weber vai olhar as duas colocações e vai decidir se cabe realmente algum processo ou não. Porque muito provavelmente esse processo sequer vai ser colocado. O perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira não deve ser suspenso agora, defende ministro do STF. É aquele negócio que eu falei para vocês no meu vídeo também. Porém, eu não sei se o STF vai derrubar ou não esse indulto. Por quê? Porque, como eu falei, inconstitucional ele não é. Ele é perfeitamente constitucional. Mas o STF já está tomando um monte de medidas inconstitucionais de qualquer forma. Então, o que custaria para eles tomar mais uma medida inconstitucional dizendo que é constitucional e dizendo que não pode o decreto? Enfim, já viraram políticos mesmo e poderiam mudar isso. A grande questão que eu falo aqui é porque existe o outro lado dessa moeda. Certamente, Lula ganhando a eleição, e eles esperam que Lula ganhe a eleição, ele vai querer usar exatamente essa mesma coisa para liberar um monte de amigo dele que ainda está enrolado com a Lava Jato. Então, a turma do establishment político não quer queimar esse indulto do Bolsonaro porque eles querem usar isso no futuro para o lado deles, entendeu? Então, eu não sei se isso vai passar ou se vai ser bloqueado. Parece que não querem tomar uma medida imediata para não causar atrito, não escalar o conflito todo. E, como eu disse, isso daqui não é escalar o conflito. Isso aqui não é a Rosa Weber dando um puxão de orelha no Bolsonaro, não. Ela está pedindo a opinião dele. Isso é o normal, é o processo normal. Ela não disse nada ainda sobre quem está certo ou está errado nessa. São a própria mídia brasileira, os próprios jornais brasileiros que gostam de dar esse tom. Pediu não sei quantas horas para o Bolsonaro explicar. Qualquer pessoa que entrar na justiça vai ser o mesmo processo. Vai pedir para outra parte se explicar. Vai dar um prazo para outra parte se explicar. Enfim. Agora, uma outra coisa que é preocupante é isso daqui, né? Que o Moraes, o Alexandre de Moraes, determinou uma multa de R$ 1.500 ao Daniel Silveira por descumprimento das medidas cautelares. E é aqui que eu falo para vocês que é o grande problema dessa história. Isso que é o grande autoritarismo do STF é justamente essas medidas cautelares que eles estão usando como medidas punitivas. Ou seja, ao invés de julgar o cara, condenar o cara, fazendo o processo legal, não tem problema nenhum. Estão fazendo correto isso. E repara como deu tudo certo. No final, o presidente aduntou o cara. Seguindo o devido processo legal, não tem nada, não tem problema nenhum. O problema é justamente quando o pessoal começa a fase inquisitorial do processo penal, ou seja, começa a investigação. Em tese, durante a investigação existem algumas medidas que o juiz pode tomar, que são as chamadas medidas cautelares, para evitar que, por exemplo, o acusado destrua provas ou faça alguma coisa contra o próprio processo. Deveria ser só para isso. Evitar que o cara fuja ou coisas do gênero. Deveria ser só para isso. Só em caso excepcional que você usaria essas medidas cautelares. Mas tal como o DOICOD e aqueles outros grupos absurdos da época da ditadura militar faziam exatamente isso, ou seja, criavam um inquérito policial e ficavam usando medidas cautelares para punir a pessoa, prender e coisa e tal. O STF está fazendo a mesma coisa. O Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa. Criou esse inquérito e aí, como ele não considera ainda o trânsito em julgado, ele está dizendo que as medidas cautelares que eles tomaram lá atrás estão valendo ainda e que, portanto, tem uma multa ao Daniel Silveira de 15 mil reais por dia. O que, cara, por mais que o cara tenha algum dinheiro, seja um deputado, ganhe bem, 15 mil reais por dia, meu amigo, não dá para segurar muito tempo, não. Vai quebrar o cara. Estão querendo quebrar ele financeiramente nessa história, né? É um absurdo isso daí, evidentemente. Mas mostra que eles não veem opção no caso do indulto. Não vai ter jeito. Vão ter que aceitar esse indulto do Bolsonaro mesmo, mas querem quebrar o Daniel Silveira por outros meios, né? Realmente, essa novela, essa briga ainda vai longe ainda. Além da Rosa Weber, que está analisando esse indulto, também o próprio Alexandre de Moraes se manifestou sobre o indulto nos autos da condenação do Daniel Silveira, né? E ele aceitou o indulto, falou que não, que indulto é uma medida válida, não sei o que lá, não sei o que lá, mas que não pode estar imune à avaliação constitucional, ou seja, se isso está de acordo com a Constituição ou não. Repara o que eu falei para vocês. É lógico que isso daí é totalmente constitucional, mas eles vão querer revestir isso de problemas, né? E aí, o outro ponto que ele fala, Ah, e de qualquer forma, os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto está a inelegibilidade decorrente da concessão, da condenação criminal em decisão proferida por órgão judicial colegiado. Lá na lei da ficha limpa. Ou seja, ele está dizendo que pela lei da ficha limpa, de qualquer forma, o Daniel Silveira seria inelegível. Mas, repara aquilo que eu falei para vocês, né? Primeira coisa, a lei da ficha limpa não é para qualquer crime, é para crimes específicos. E aquele crime que foi cometido pelo Daniel Silveira não se enquadra em nenhum dos crimes que estão lá. É tipicamente crime de corrupção e coisa e tal. Então, eu não sei, o meu entendimento não cabe. Mas adivinha, eu não sou o presidente do TSE. O Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE no momento que uma eventual impugnação da candidatura do Daniel Silveira acontecer, né? Então, vocês já entenderam como é que a situação aqui é preocupante. Eu acredito, tá? Ele falou aqui não porque... Ah, tem exemplos de que pelo menos tinha que ter o trânsito em julgado ou então a publicação da sentença e coisa e tal. Que o indulto seria inconstitucional por causa da questão do tempo do trânsito em julgado e coisa e tal. Mas aquilo que eu falei para vocês, esse problema é um problema menor. Porque esse problema consiste simplesmente no momento que publicar a sentença ou no momento que ele transitar em julgado, o Bolsonaro faz o indulto de novo. Resolvido o problema. Não tem problema nenhum aqui. Não muda nada, né? Eles podem até decretar este indulto específico do Bolsonaro inválido, mas no momento que a coisa transitar em julgado, o Bolsonaro faz outro. A grande questão aqui é como é que vai ficar o entendimento da lei da ficha limpa. E essa vai ser uma coisa, uma briga curiosa de se observar, né? Vai ficar lá para a época da eleição. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.